Eu sei que muitas vezes você pega uma sensibilidade e ela funciona bem apenas para algumas armas e para outras não né rapaziada Mas esse seu problema está resolvido Porque hoje eu vou te passar a melhor sensualidade para subir capa com todas as armas no Free Fire e nessa nova atualização Tá bom? Então vem comigo Fala seus putos, como é que vocês estão? Eu sou o tio Fire aqui e sejam muito bem vindos aí a mais um videozão insano né rapaziada E cara, como é que tá mano? Você já pegou o mestre aí no modo CS né rapaziada, nova temporada meu parceiro Essa sense aqui com certeza vai te ajudar viu mano Sem contar que também você tem que pegar mestre aí rapaziada na ranqueada viu Não esquece na ranqueada porque tá acabando aí a temporada e a gente tem que jogar para pegar mestre logo né Inclusive eu mano só fico jogando para testar sense lá e fico jogando ruchadão contra squad e tudo mais Tenho que começar a jogar lá um solo contra duo né rapaziada Porque solo contra squad não dá mano, agora solo contra duo já dá para pegar um mestrezinho né mano Se for jogar um solo versus squad até dá, só que aí vai ter que ficar campeirando Eu não gosto de ficar campeirando né Tropião Eu gosto de jogar no ruchadão insano, ruchadão do Fryer né Tropinha do Fryer Que no caso é eu né mano, é Fire na verdade, não é Fryer Mas enfim, vamos lá porque hoje eu vou passar aqui para vocês essa sense que está muito boa Mas é claro antes né Tropinha tem que passar aquela dica foda para vocês Tá bom? Você que está sem conta aí para jogar Free Fire nessa nova atualização e tudo mais Voltou a jogar agora Eu queria indicar o Javis em vendas tá rapaziada, caso você queira comprar uma conta é com ele Mano, ele tem conta lá tipo de 100 reais rapaziada, com várias skins Tá ligado meu parceiro, se passe acha até com calça angelical rapaziada Então meu parceiro, vou deixar o link aqui na descrição Tá bom? Enfim, bora lá para o que importa né né mano Vou começar mostrando uma coisa que é muito importante para vocês Mas que muita gente não sabe né Tropinha Que é a importância aqui da sense da mira ponto vermelho tá meu parceiro Primeiramente vou colocar aqui uma cidade de sei lá, 77 aqui na geral rapaziada Vocês vão perceber que mano eu não vou conseguir subir quase nada de capa tá mano Por quê? Porque a sensidade está pesada obviamente né Tropinha Então nada de capa eu vou subir sense muito ruim, horrível tá ligado meu parceiro Sense podre tropa, podre, podre Agora eu vou vir aqui e vou colocar a sense da ponto vermelho mano no máximo tá ligado Não é a melhor sense, passa longe de ser a melhor sense Porém vocês vai perceber que já melhorou muito, já facilitou muito a nossa subida de capa né rapaziada E isso porque mano, a ponto vermelho influencia na geral tá bom mano Sim, quando você mexe na ponto vermelho você sente que a geral mexeu também E isso realmente acontece se você quer ter uma sense braba aí nas duas É ideal né rapaziada, quer ter uma sense braba na geral para todas as armas É ideal que você saiba fazer esse ajuste Muita gente, quase ninguém sabe fazer esse ajuste Mas é para isso que eu estou aqui para ajudar vocês E essa sense está muito bem ajustada, eu vou passar para vocês no vídeo de hoje tá Mas antes queria desafiar você a deixar o like e se inscrever com a barriga rapaziada Sim mano, quero desafiar você a deixar o like e se inscrever com a barriga Esse desafio aqui é muito difícil mano, eu mesmo não consegui Mas eu quero ver se você consegue, se você conseguir comenta aqui embaixo Eu vou até quebrar um galho para vocês, pode ser só o like vai Se você conseguir deixar só o like aí mesmo com a barriga Pode se inscrever com o dedo mesmo, tá valendo também tá bom Enfim, comenta aqui embaixo se você conseguiu que eu vou estar olhando os comentários Aproveita também para comentar qual o seu celular Porque assim fica muito mais fácil eu estar trazendo sense e dicas mais focadas para você E para o seu celular tá rapaziada E agora que eu estou editando esse vídeo aqui mano Eu já postei na comunidade do canal a sensidade adiantada para os membros tá mano E hoje de noite tropa mano, em qualquer horário de noite Vou postar esse código aí na tela que tá para vocês, tá ligado mano Vou postar lá os código dessa skin aí, da skin da carabina tá rapaziada A qualquer momento de noite mano, durante a noite Eu vou estar postando lá na comunidade do canal para os membros Então caso você não seja membro tropinha Vire membro clicando no botão seja membro Aqui embaixo do lado do botão de inscrição Para você estar pegando aí esses código tá bom mano Sempre quando lança código novo eu estou soltando para os membros do canal Sempre quando rapaziada Eu vou postar sense, eu posto sense primeiro na comunidade do canal A sense adiantada para o pessoal Passo sense VIP de graça para o pessoal Adiciono na minha conta verificada no Free Fire Manda um salve em vídeo e mano muitos outros benefícios tá Então vire membro que eu tenho certeza que você não vai se arrepender tá Mano enfim, bora para a DPI Começar aqui pelas configurações do celular né tropinha DPI aí muita gente usa, pouca gente não usa Mas se você não usa pode ficar tranquilo que a sense vai funcionar do mesmo jeito tá rapaziada Enfim, DPI para a Samsung pode começar colocando 395 ou 815 tá rapaziada 815 tá muito bom e você vai conseguir amassar e oprimir aí o Kani aqui em seus adversários tá bom Agora caso você tenha aí um celular da Xiaomi né tropinha Pode colocar no 491 ou 785 Recomendo sempre você pegar a DPI que mais se aproxima do seu celular aí Para não estar correndo risco de estar resetando ele beleza Lembrando que todas as DPI estão funcionando muito bem com a sensibilidade tá rapaziada Enfim, Motorola pode colocar no 531 ou 941 tá tropa Inclusive eu testo aí tropa em Xiaomi, Motorola e iPhone tá mano As outras marcas de celulares são amigos meus que aí me ajudam a testar tá bom Que tem essas marcas de celulares e que testam nelas tá mano Enfim, Azul Alcatel e Lenovo pode colocar no 415 ou 855 Como vocês já sabem, caso você coloque uma DPI e o seu celular arredonde para outra Pode deixar do jeito que ficar que isso é perfeitamente normal Não vai te afetar em nada tá tropa Agora LG Multilaser, Piuco e Nokia mano pode colocar no 455 ou 933 E assim finalizamos aí os Androids tá tropinha por quê? Porque ainda temos os iOS né meu parceiro Que para quem não sabe são os celulares da Apple, os famosos iPhone né tropa Será roubado da miséria, coloca no ciclo 10, 110 refinado tá bom rapaziada É a configuração que eu indico que você está utilizando aí para iPhone tá bom rapaziada E mano iPhone tropa realmente é muito roubado meu parceiro Meu Deus a Sense é muito roubada em iPhone meu parceiro tá ligado? Você consegue qualquer Sensezinha lá já fica bom tá? Mas enfim, vale lembrar que as marcas que não foram citadas no vídeo É porque eu recomendo que você não utilize DPI tá mano? Marcas como Sony, TCL, Tectoy, Positivo, Realme É que mais é Opo, Infinix São marcas tropa que a Sense está funcionando muito bem Porém eu não recomendo que você utilize DPI tá mano? Ou não tem DPI tá bom rapaziada? Se eu não passei a DPI para essa marca do celular Pode ficar tranquilo que a Sensez vai funcionar Porém eu não recomendo você passar DPI Se eu usar DPI tá? Como eu disse, ou porque não tem Ou porque é ruim mesmo, pode danificar o seu celular tá? O que eu recomendo mesmo é você subir capa corretamente Com essa Sensez aqui a velocidade ideal é essa daí que está aparecendo na tela Mano, você subir no capa ali rapaziada A velocidade mais mediana, um pouquinho mais para rápido mano Já vai fazer total diferença E você vai conseguir subir capa muito mais fácil no Free Fire tá? Lembrando que isso daí não é uma função do jogo Nem do seu celular É só para você ter ideia de qual que é a velocidade ideal Que você tem que subir o dedo na hora de estar atirando nos seus inimigos tá? Então pega essa Sensez aqui que eu vou passar para vocês agora Entra no modo treinamento e vai testar tá bom rapaziada? Para você pegar a Sensez do dedo Para você acostumar com a Sensez e amassar todo mundo aí tá bom? Então meu parceiro, pega, vai lá, testa todas as armas e tudo mais tá? Enfim, bora começar aqui com a Sensez das Snipers tá tropa? Que não é uma Sensez que é muito fácil de testar tá mano? Afinal, ela é... Ela é... Como que eu posso dizer tropa? Se você for jogar com ela aí no modo CS, modo Gladiador Os cara vai tá lá mano, você vai ter que gastar pra caralho pra comprar Não vai poder escolher todas as vezes se for o caso do Gladiador E se você for jogar no modo treinamento Você vai pegar a Sniper tropa pra treinar com ela lá E não dá pra treinar com o bot né? Então você vai ter que treinar com os cara mano E os cara vai ficar segurando o dedo em você no modo treinamento Ai mano é uma miséria Então realmente é muito difícil testar tá bom tropa? Mas a gente testa mano, é uma das Sensez que a gente mais demora pra testar E tá realmente muito boa Essa mirada WM que eu vou passar pra vocês agora tá mano? Tá bem pesada, bem precisa, conseguindo acompanhar muito bem O movimento aí do corpo do inimigo tá rapaziada? E você pode colocar no 16 cara 16 tá realmente muito bom a sua sensibilidade da mirada WM E eu tenho certeza que você vai oprimir o canequinho aí dos seus adversários Beleza mano? Agora bora pra mirada 4X Uma sensibilidade que já é um pouco mais fácil de testar né tropa? Até porque tem mais armas aí no modo CS por exemplo E no modo Gladiador que já tem elas né? Até que venha com a sua mirada embutida Mesmo assim ainda é pouco né tropa? Mais SVD, Carapina, SKS E SKS na verdade nem tem né mano? Mais AC80, Carapina, SVD São armas aí que tem a mirada 4X já embutida tá mano? Mas de resto a maioria é tudo com a mirada 2X tá tropa? Já na ranqueada você consegue achar a mirada 4X mais fácil né? Pra tá colocando aí numa grosa, numa Scar Tá ligado tropinha? Numa umpa e tudo mais Tá enfim mano, essa mirada 4X aqui tá muito boa Ela não tá tremendo de jeito nenhum tá tropinha? Tá realmente muito boa Grudando só no pote dos adversários Eu tenho certeza que você vai dar muito capa Se você colocar essa sensibilidade aqui da mirada 4X Tá bom no 88 meus lindos 88 tá realmente muito bom E você vai oprimir o canequinho desses miseráveis Agora bora pra mirada 2X tá rapaziada? E como eu disse pra vocês no modo CS E no modo gladiador Ela é mais utilizada tá bom? Muito mais do que a mirada 4X e nem a mirada WM também tá rapaziada? E por isso no meu ponto de vista Ela é mais importante do que essas outras duas miras tá mano? Até porque quanto mais a gente utiliza uma Sense Mais importante ela acaba sendo Menos a gente pode errar pra manter a taxa de capa alta tá tropinha? E cara tá realmente muito boa Essa mirada 2X aqui você vai conseguir fazer mano Aquele backtrack insano tá ligado tropas mano Aquele backtrack pra quem não sabe É quando você atira a longa distância E gruda só na cabeça tá ligado? Não é aquela que dá um tirozinho amarelo no peito E depois vai pra cabeça tá ligado? É um tiro que já vai direto na cabeça Pra você amassar e oprimir o seu adversário Então fazer aquele backtrack insano A curta e a média distância Não vai ficar grudando no peito tá rapaziada? E a longa distância Não vai ficar passando na cabeça Porque ela tá realmente muito boa Muito bem ajustada E você pode colocar a sua miraponto vermelho aí no 90 Beleza mano? 90, 90 tá muito bom E com certeza você vai dar muito capa Beleza mano? Agora bora pra Sense que eu mostrei pra vocês lá no início do vídeo Que eu demonstrei a importância dela Que é a Sense da miraponto vermelho tá tropa? Sim ela é muito importante e influenciar na geral E essa daqui tá muito bem ajustada Principalmente pra você subir capa com armas de um tiro tá? Que eu sei que é que o pessoal mais tem dificuldade de subir capa São essas armas né rapaziada? Por isso que eu sempre tento focar nessas armas tá rapaziada? E é claro mano, vocês percebem nas clipadas que eu realmente tenho uma Sense muito braba rapaziada Nas armas de um tiro tá ligado? Então Sense da miraponto vermelho pode colocar no 94 Que vai ter muito bom E você vai amassar o canequinho dos seus adversários Agora bora pra Sense geral que é a mais importante de todas Beleza meus lindos? E vamos começar aqui com o meu parceiro A melhor Sense atualizada aqui pra subir capa no Free Fire tá? Depois eu vou te passar rapaziada uma configuraçãozinha braba Mas mano, a melhor Sense atualizada pra subir capa no Free Fire Com todas as armas na nova atualização Sem erro tropa Geral e olhadinha pode colocar no 95 Beleza? 95 tá muito bom Mas calma aí que ainda não acabou Vou passar agora pra vocês uma configuração muito boa Tá mano? Você vai pesquisar aí primeiramente no seu celular Se você encontra a função aí Escala de animação tropa Animação de janela, animação de transição E animação de duração do animador Você vai tá colocando aí no desligado ou no menor possível Tá mano? Agora caso você jogue com DPI Você vai colocar, além dessa função Você vai colocar o tamanho de exibição barra zona da tela no médio E o tamanho da fonte barra texto no mínimo Agora caso você jogue sem DPI Além daquela função que eu passei no início Do escala de animação e tudo mais Você também vai colocar o tamanho de exibição barra zona da tela no mínimo E o tamanho da fonte barra texto aí também no mínimo Tá bom tropa? Vale lembrar que como sempre a gente vai trollar os caras que não assistiram o vídeo até aqui E vamos todo mundo comentar a mesma coisa Então todo mundo comenta aí Sensibilidade do Papai Noel Tropinha Comenta todo mundo comenta aí É a palavra secreta do vídeo de hoje Tamo junto é nóis Beijo na bunda e valeu Acabou